Olá a você que nos acompanha em mais uma transmissão ao vivo do Jornal da Economia. Neste momento falando sobre um evento muito bacana que vai ter aqui em São Roque, aqui à nossa frente, Alzi Duarte, blogueira aqui da nossa cidade, uma influenciadora digital aqui da Terrinha, né? Que vai chegar aqui pra gente pra falar um pouquinho primeiro sobre a trajetória dela e também sobre esse evento de influenciadores que vai acontecer em fevereiro aqui em São Roque. Rosso, obrigado primeiro. Obrigado por estar dando essa oportunidade de falar um pouquinho pra gente sobre esse evento. Mas vamos começar falando um pouquinho de você. Fala um pouquinho de como é que você entrou no ramo dos influenciadores digitais. Boa tarde. Primeiramente, eu que queria agradecer a oportunidade que o Jornal nos cedeu, que está aqui falando sobre o nosso evento. Então, há cerca de três anos, mais ou menos, eu não passava por um período muito fácil da minha vida, com a perca de um irmão. E eu tinha uma página no Instagram, onde eu postava fotos comuns, e seguia um perfil chamado Dona de Casa, que hoje é o Dona de Casa Oficial, e onde tinha uma dona de casa que postava seu dia a dia, sua rotina, dava dica de organização, enfim, tratava sobre esse mundo das donas de casa, mostrava um pouquinho dos bastidores do que era o dia a dia dela. E foi através daí que eu achei interessante e resolvi modificar a minha página, mudei o nicho realmente pra influenciadora do lar, no caso, né? Porque até lá você só tinha um Instagram como a maioria das pessoas, postando coisas do cotidiano, né? Sim, exatamente. E aí eu resolvi que eu queria também compartilhar, porque assim, tinha dias que eu levantava bem pra baixo, não tava muito afim de fazer muita coisa, e aí eu começava a assistir os stories, os vídeos dela, e ficava empolgada e eu falei, poxa, eu quero fazer a mesma coisa, dar esse incentivo, esse ânimo pra outras mulheres também. Foi aí que eu comecei a compartilhar um pouquinho do meu dia a dia também. E o começo foi difícil? Como é que foi se adaptar? Porque existe toda uma dinâmica, né? Sim, sim. Na verdade foi bem complicado, porque de certa forma você abre as portas da sua casa pra pessoas que geralmente você não conhece. Sim. Vocês são seus seguidores, mas a maioria você nunca viu pessoalmente, nunca conversou com a pessoa pessoalmente. Então você fica com um pouco de receio de mostrar o seu dia a dia, um pouco de receio do que as pessoas vão pensar, né? Olha, tá mostrando um produto, tá lavando o banheiro, tá mostrando um passeio que teve final de semana. Então eu tinha muito medo nesse sentido, né? Do julgamento das pessoas. Mas depois de um tempo eu vi que isso era bobeira, porque na verdade as pessoas são como elas são, independente da opinião das outras pessoas, e eu tava mostrando a minha realidade. E foi bem interessante, porque eu acabei descobrindo milhões de pessoas que se identificavam com o meu dia a dia e me mandavam mensagens no direct, olha que legal, ontem eu fiz tal receita que você fez, minha filha gostou, olha que bacana aquela dica de limpeza que você deu, eu tava precisando pra poder limpar minha roupa também, eu fiz e funcionou. E aí você acaba descobrindo que você consegue alcançar muitas pessoas que na verdade já vivem o mesmo dia a dia que você e acabam se identificando um pouquinho com a sua história. Então é bem interessante. E no caso, quanto tempo você tá com a sua página atuando nela, nesse perfil de influenciador? Há dois anos e oito meses, mais ou menos, exatamente. Quantos seguidores, como é que tá a página nesse tempo? Então, recentemente eu tive um susto, eu tive a minha página hackeada, isso agora no finalzinho do ano, mas graças a Deus a gente já resolveu, o Instagram me devolveu a minha página novamente. Hoje a gente tá com dois mil quinhentos e sessenta seguidores, mais ou menos isso, porque os números eles alteram, né? Com certeza, é uma coisa muito dinâmica, muito volátil. Sim, na verdade não se trata só de postar o seu dia a dia. A partir do momento que você decide que você quer se tornar uma influenciadora, então tem alguns pontos que precisam ser observados. Por exemplo, você tem que conhecer da plataforma, você tem que saber quais são, quais as funções que elas te oferecem pra você poder utilizar, pra conseguir um bom engajamento com o seu público, pra conseguir fazer com que o seu público tenha interesse naquilo que você tá falando, né? Não é só ir lá e postar foto, então eu acredito que hoje o meu principal objetivo é o que eu tenho pra ensinar ou o que eu tenho pra compartilhar que vai agregar na vida de quem segue. Que experiências você pode passar pras pessoas. Exatamente, exatamente. Então o foco é esse. Hoje, graças a Deus, a gente tá com mais de dois mil seguidores, pretendo ir bem adiante ainda. Doze mil? Doze mil. Olha, eu tinha entendido dois mil? Não, doze mil seguidores. Olha, que bacana. Na verdade, doze mil e seiscentos seguidores, um pouquinho mais do que isso. Olha só que bacana. A página tá evoluindo e sempre entra também num tom, como você e o Cora Influenciador, a questão de atuar profissionalmente nisso, que a gente também vai entrar nesse evento que vai acontecer em fevereiro. Exatamente. Como é que a plataforma, como é que isso deixou, você falou, deixou de ser um passatempo de fotos rotineiras pra ser alguma coisa mais focada? Exatamente. Quando é que a profissão entrou no seu Instagram? Então, na verdade, funciona assim. A gente utiliza vários produtos de várias marcas, várias empresas, e o interessante é que, hoje em dia, as empresas estão enxergando que as influenciadoras têm um poder muito grande, né? E a plataforma tem ajudado muito nisso. Quando você grava um stories, quando você compartilha uma publicação, o público vai lá pra olhar, pra saber o que você divulgou, pra saber que produto você usou, como que você utilizou aquele produto. Já aconteceu, por exemplo, de eu utilizar um determinado produto e receber um feedback da minha seguidora, dizendo que ela não fazia ideia de que aquele produto era utilizado daquela maneira. Um defeito que a gente tem, na verdade, eu me coloco dentro disso também, é que, na maioria das vezes, a gente costuma não ler o rótulo, né? Então, a gente consegue ter essa proximidade com outras influenciadoras, com outras donas de casa, e a empresa conseguiu enxergar isso. Então, ela sabe que a influenciadora tem um poder muito grande pra divulgar o produto da marca dela. Então, daí, de algum tempo pra cá, essa parceria entre empresa e influenciador tem crescido, na verdade, dentro desse meio. Então, é bem interessante. Esse evento que a gente vai fazer agora é justamente pra isso. A gente quer ter um dia onde o parceiro, que é a empresa, ela possa mostrar o produto dela, a influenciadora vai utilizar, ela vai testar, e ela vai falar sobre aquele produto. Então, é uma forma que a empresa tem de conseguir a divulgação daquele produto com uma pessoa que conhece, de fato, o produto dela, né? Como eu te falei anteriormente na outra conversa que a gente teve, nós somos o consumidores final daquele produto. Então, eu acho que ninguém melhor do que a gente mesmo pra poder dizer se aquele produto é bom, se não é, qual a maneira correta de utilizar. Então, hoje em dia tem essa parceria que é bem bacana. Então, a questão é realmente não só de você apresentar o influenciador pro cliente, possível cliente dele, que é uma marca, que vai apresentar o seu produto, mas também pra fazer um pouquinho do networking, né? Exatamente. Então, obviamente, redes sociais, né? A interação é a grande arma, é o grande objetivo das redes sociais. Sim. Como é que surgiu a ideia de fazer esse evento? Então, eu já participei de eventos como esse, na verdade, eu vim participando de algum tempo pra cá, já fui selecionada pra participar de outros eventos, e eu achei muito interessante a proposta, né? Porque, assim, geralmente, eu consigo interagir com outras influenciadoras, a gente troca informações, a gente fala sobre outros produtos. Então, o evento em si é muito bacana porque traz essa proximidade de pessoas que trabalham com o mesmo nicho, que falam sobre a mesma linguagem, né? E que também tem o interesse de se aproximar da empresa que ela já utiliza o produto, ou talvez até de um produto que ela ainda nem utiliza, mas que ela vai ter oportunidade de conhecer naquele dia. E o interior, a gente tem várias influenciadoras. Recentemente, eu participei de um evento na cidade de Indaiatuba também, com várias meninas que são aqui do interior. Só que muitas empresas acabam focando muito na Grande São Paulo, ou até outros estados que estão sempre na capital. E a gente queria trazer isso agora pro interior também. Olha só. Quando vai acontecer e onde? Vai ser dia 8 de fevereiro, aqui na cidade de São Roque mesmo, o local a gente ainda tá definindo, mas será aqui no centro da cidade mesmo. Vai ser um dia todo de evento, na verdade vai começar por volta das 11h30 e vai até 5h30 da tarde. Olha que bacana. Fica aqui o espaço aberto para as suas considerações finais sobre esse evento. Então, eu espero que aconteça tudo de acordo com o que a gente tá combinando, de acordo com o que a gente tá planejando, na verdade, que seja uma tarde maravilhosa. Nós vamos ter workshops e organização, vamos ter palestras sobre mídia digital também. Serão 20 influenciadoras, onde 17 são participantes e 3 administradoras. Sou eu, a Rose, a Janaína e a Larissa, que estamos organizando esse evento. Espero que seja um dia de muita descontração, muita interação entre as influenciadoras, que as empresas que vão estar presentes possam trazer essa proximidade do seu produto com o influenciador, e mesmo as que não vão estar presentes, vão ter os seus produtos lá representados por nós. e espero que seja um dia bem bacana, bem legal. Também espero que não seja a primeira edição e única. Nós queremos trazer outros eventos relacionados a esse tipo de nicho aqui pra cidade também. E é isso. Uma outra pergunta que me surgiu, você falou que a ideia realmente foi organizar as pessoas. Como é que foi entrar em contato com essas blogueiras e convencer elas, como é que foi a excepção de participar desse evento? Então, na verdade, como que é feito? Nós temos uma página no Instagram do encontro, inclusive lá nós divulgamos todos os parceiros e vamos compartilhar todo o evento através dessa página. Nós abrimos uma seleção nessa página com alguns critérios que deveriam ser cumpridos. Várias pessoas se inscreveram. A gente teve mais de 250 inscrições de influenciadoras, graças a Deus. E aí a gente entrou num critério de seleção onde esses critérios seriam frequência de postagem, porque é interessante pra empresa que ela seja parceiro de um influenciador que vai realmente divulgar o produto dele na rede social. E é importante que o influenciador também compartilhe sempre as opiniões e coisa dela, né? Exatamente, sim. Frequência é tudo em rede social. Exatamente, porque existe uma grande possibilidade do seu seguidor ser um futuro comprador daquele produto. Então é interessante que se tem uma frequência de postagem, de permanência no Instagram. Na verdade, a rede social, o Instagram, ela funciona dessa forma. Quanto mais você se mantém presente, mais o seu conteúdo vai ser compartilhado com outras pessoas. Então você não consegue atingir só os seus seguidores. A publicação que você faz, ela se expande, ela vai... O Instagram, ele mostra essa publicação pra outras pessoas também. Sim. Então através disso você consegue outras pessoas pra te seguir, pra estarem ali vendo e compartilhando do seu dia a dia. Outro critério é que teria que ser um nicho de dona de casa, tá? Porque o foco é justamente esse. Nós queremos... A gente costuma dizer que a intenção desse encontro é que nesse dia a gente abandone o avental, o espanador, a vassourinha, o pano de chão e a gente vai ter um dia de descontração entre todas as influenciadoras que também são do mesmo nicho, que falam sobre o mesmo assunto. Então esses eram os dois critérios. A gente não focou em questão de quantidade de seguidor e sim na qualidade de conteúdo que cada influenciador apostava. Olha só, vai ser um evento excelente. Espero realmente... Se Deus quiser. Que não seja o primeiro, que seja na realidade o primeiro de muitos, na verdade. De muitos, se Deus quiser. E quem acabou de estar te conhecendo agora, onde é que eles te encontram? Eu tenho uma página no Facebook chamada Blog Larga Rose e o mesmo nome na minha página do Instagram, underline, blog larga da Rose, tudo junto. Olha só. Eu estou lá compartilhando o meu dia a dia com vocês. Maravilha. A gente vai deixar também marcadinho aqui nessa publicação do Jornal da Economia. Muito obrigado a você que nos acompanhou nessa entrevista aqui com a Rose, essa influenciadora aqui da Terrinha, que está fazendo esse evento muito importante para agregar não só esse network entre influenciadoras, mas também entre marcas. e, obviamente, tudo isso vai se render em materiais também, postagens para o público. Exatamente. Material de trabalho, exatamente. Maravilha, Rose. Obrigado por você ter vindo aqui na nossa redação falar um pouquinho com a gente. Jornal da Economia, um jornal diferente. Continue nos acompanhando através das nossas redes sociais e do nosso portal de notícias. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri